Pela primeira vez aqui no canal, Chilis! Olá, eu sou a Naira. Eu sou o Alex, nós somos o Casal da Bolsa. Este canal é para você que quer investir, economizar e não sabe nem por onde começar. Vamos dar dicas de como organizar e buscar os melhores investimentos. Tanto no mercado tradicional, como criptoativos. E hoje, vamos falar de Chilis. Pô, cara! De novo, cara! Pô, cara! Não aguento, cara! Você pode estar pensando, de novo, Chilis, porque nós tivemos uma informação que consideramos relevante e muito importante para quem já tem esse criptoativo. Então, vamos falar dessa novidade para vocês. Chilis. Mas antes, só para lembrar, para quem não está no canal ainda... Ah, outra coisa! Eu já ia falar o que é Chilis, mas outra coisa. Primeiro, curta, comente, compartilhe. Pessoal, tem muita gente assistindo nossos vídeos que ainda não é inscrito no canal. Se inscrevam para receber o sininho de notificação e também compartilhar com seus amigos que sempre trazemos aqui assuntos importantes para vocês. É, eu vou deixar o QR Code aqui, se você quiser apontar o celular, tem todas as nossas redes sociais, plataformas que a gente usa tanto para ações no Brasil, Estados Unidos, aqui em criptoativos também. Vou deixar aqui. Já já vamos trazer um vídeo falando de todas as plataformas que nós usamos e quais as vantagens de utilizar essas plataformas, tá? Isso. Mas antes, vamos voltar ao nosso assunto, que é Chilis. Primeiro, Alex, o que é Chilis? Chilis é uma plataforma de engajamento de fãs. O mercado de esportes é muito grande, né? Então, eles decidiram criar, digitalizar esse mundo, ou seja, os fãs se interagirem mais com times. Então, criou essa plataforma, que usa o token CHZ. Então, ele pode interagir com os fãs, através de premiações, ingressos e outras coisas. Entradas VIPs. Exatamente. Conseguir alguma lembrança do seu time, uma camisa autografada por todos os jogadores. NFT, né? Que tá bombando muito. Eles trazem muitas coisas do seu time que você tem direito. Então, gente, a gente considera Chilis muito importante porque ela traz, ela mexe com uma coisa que é paixão. Quem é torcedor, a maioria dos torcedores mesmo, eles são apaixonados pelo seu time. Ele leva aquilo pra vida toda dele. Então, ele tenta, um cara que torce pra um time, ele leva o filho dele a torcer, ele quer que o neto dele torça. Ele conversa com os amigos tentando levar pra esse lado. Então, a gente tá mexendo com uma coisa que não é só dinheiro. A gente tá mexendo com uma coisa que envolve paixão, emoção. Então, tem grande possibilidade de envolver muito mais pessoas do que só um ganho financeiro, que é a paixão de cada um deles. Então, o Chilis tem isso. E agora, a gente trouxe uma informação. No outro vídeo, falamos de um Twitter que o CEO da empresa, o Alexandre, falou algumas novidades sobre a empresa. E agora, ele falou outra coisa que nós consideramos muito importante e eu vou ler pra vocês. Um grande ponto focal para nós e nossos planos de crescimento global são os Estados Unidos. É por isso que estamos abrindo um escritório em Nova York e investindo 50 milhões na indústria esportiva do país. A fim de lançar fan tokens com franquias líderes das cinco principais ligas esportivas dos Estados Unidos. Ou seja, agora, gente, é real o escritório em Nova York. E lá, eles não têm só o futebol com paixão nacional igual no Brasil. No Brasil, nós temos basicamente o futebol. Sei que tem outros esportes, a natação, que já ganhou muita medalha. Teve o tênis uma vez com o Gustavo Kitter. Tem... é Kitter mesmo? Lúcia Farta. Teve o tênis importante, vôlei, teve a época do vôlei, né? Então, o Brasil tem essas épocas, mas o fundamento mesmo que a paixão nacional do Brasil é o futebol. Mas, o CEO da Tiles, ele observou uma coisa. Nos Estados Unidos, são cinco categorias de esportes. Então, ele quer trazer não só futebol. Ele quer pegar essas cinco categorias de esporte, modalidade esportiva que tem lá. Aí, eu falo aqui também. A empresa atualmente possui escritório em... Olha onde já tem escritório. Em Malta, França, Turquia, Coreia, Suíça e América do Sul. Todos esses países, todos esses lugares já tem a Tiles. E ele entrando nos Estados Unidos, ele vai pegar mais cinco categorias. E agora é real. É, tem muitos esportes, assim. Até que o brasileiro tá se apaixonando, né? Que é futebol americano, NBA, né? Ah, NBA. O UFC também. Todo final de semana aí tem lutas, né? É verdade. O UFC, né? Antigamente era o box, né? Agora entrou o UFC e já entrou de uma maneira diferente do box. O box também era muito... Tinha muita gente... Aqui tinha uma aguila, que era muito importante aqui no Brasil. Tinha uma aguila. E depois teve o popó. E depois o popó acabou. Deu uma parada no box. Aí veio com tudo o UFC. E pode ver que todo final de semana tem disputa de título, de cinturão. E tá virando a paixão também do brasileiro, né? É, só por curiosidade, agora que eu lembrei, falamos de UFC, teve um recente caso de NFT, onde o lutador, ele ganhou uma quantia e ele pegou uma foto dele com o cinturão e criou um NFT dele. Inclusive ele ganhou, acho que meio milhão de dólares com esse NFT. Foi mais que a premiação da luta. Na luta. Aí vem a criptomoeda, já acumula. É, a criptomoeda não. A Tiles é um token, né? A gente costuma falar criptomoeda, mas ela é um cripto ativo. Ela tem tokens, né? E a Tiles, ela acumula nesse ano, só nesse ano 2021, 2.400% de lucro. Ela começou custando 2 centavos de dólar. E chegou a um nível de 53 centavos de dólar. Hoje ela tá quanto, né? A cotação de hoje tá a 0,46. E no par real, tá a 2,66. E pessoal, lembrando que ela tá nesse patamar e o pessoal tá conhecendo agora, se inteirando agora, aqui no Brasil mesmo, como o futebol tá parado, tá devagar. O Brasil ainda nem é muito, nem entrou muito nessa área, não. Lembrando que ano que vem já é ano do que, Alex? Copa do Mundo. Copa do Mundo, pessoal. Então, se a Tiles tá tão engajada, se ela conseguir se engajar mais e entrar na Copa do Mundo, ela tem um grande potencial de crescimento. Lembrando que aqui não é indicação. Vocês não têm que escutar nosso vídeo e já sair comprando. Mas são várias informações recentes, coisa nova. Possibilidade de crescimento tem, sim. Então, é pra você adquirir informação, conhecimento e analisar se na sua carteira é viável ou não. Na verdade, a gente indica que estude. Muito, muito. E escutem os vídeos, porque você escuta a nossa opinião, escuta de outra pessoa. E sabe, os prós e contras. Como nós sempre falamos, a Tiles foi criada não com o intuito de virar e ganhar muito, render grandes lucros. Ela foi criada mais voltada pro sócio mesmo, torcedor, pro fã do time. Só que eles estão vendo que, o que acontece? Como é uma vida paixão, ela tá crescendo. Ela tá crescendo, porque a pessoa quer adquirir. E quem não tem um time do coração, mas vê que ela tem possibilidades. Então, essa possibilidade pode ser, no futuro, bem próximo, um grande lucro. Pode atingir grandes lucros. É, o que acontece também, de alerta, é que também, muitos investidores entram pensando que talvez é um próximo Bitcoin, né? Só que, na verdade, você tem que levar em consideração que, por exemplo, o Bitcoin, ele tem uma limitação de unidades, ele só tem 21 milhões, o que torna ele escasso. Na verdade, a Tiles também tem um número de tokens, só que ela tem muito mais do que o Bitcoin. Ou seja, pra chegar no preço do Bitcoin, tem que ter, assim, o market cap do Bitcoin, o que tá na casa já de trilhões. Então, ou seja, a Tiles pode valorizar muito, chegar até a dobrar, mas não entre pensando que é um novo Bitcoin, porque não é. É, mas é uma... Tem possibilidades? Tem. Muitas. Muitas. Então, estude, analise, mas não faça igual muita pessoa, pega, vende um carro e vai investir num criptoativo. Você tem que analisar e ter o cuidado da sua carteira, a parte de risco, diversificar, lembrando sempre disso, gente, toda carteira tem que diversificar. Um exemplo mesmo, gente, é essa pandemia. A pessoa que viveu aí nunca teve uma pandemia, nunca passou por isso. Então, pode acontecer uma coisa inesperada? Pode. E se você tiver só num papel, só num ativo, pode dar errado e você perde todo o seu patrimônio. Lembrando, sempre diversificar. Diversificação é a chave do negócio. É, porque, por exemplo, vamos supor que um ativo ali cai, você tem outro ali que tá segurando o seu valor. Então, você não fica todo desbalanceado. Ou seja, até nos criptomoedas você pode diversificar. Você tem aquelas que são as top e tem as de especulação. É. Bitcoin, Ethereum. Então, cada uma tem sua particularidade. Cabe a você, assim, diversificar um pouquinho cada uma. É, cuidado. Se inscreva no canal, curta, compartilhe. Por hoje é só. Beijos, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.